Abertura Abertura Nós temos uma foto do folder Inclusive, eu queria que a produção mostrasse Eu queria que o senhor explicasse Quais serão os eventos dessa semana Os eventos dessa semana A semana sangue bom Estamos comemorando aí um ano Foi a fatalidade Daquela tragédia Onde a Marcelo Lugaroto Não resistiu os ferimentos E veio a óbito E como naquela ocasião Por conta da campanha Que os atletas, os ciclistas Fizeram uma campanha muito forte Nas redes sociais O resultado foi excepcional Então nós achamos por bem Eternizar Para trazer uma consciência Sobre o uso de bicicleta Os cuidados necessários Para os equipamentos de segurança E também um auxílio Na questão da doação De sangue Para o imunlucro Porque esse período Miguel É um período muito crítico Para o estoque do imunlucro Então Como houve um resultado Muito satisfatório A criticidade aumenta Nesse período Porque é crítico o ano inteiro É crítico o ano inteiro E o que acontece É que esse ano Baixa demais o estoque Porque diminui muito A quantidade de doadores Então nós Estamos mobilizando Através das redes sociais Através da mídia A questão da conscientização E da necessidade De fazer a doação Isso é muito interessante Miguel Porque A questão também De cidadania Uma questão de conscientização Uma questão De orientação Isso realmente E tem dado um resultado Muito bacana Por outro nós estamos indo Muitos parceiros Estão realmente Se mobilizando Para que Não só nesse período Miguel Porque daí A gente faz assim Dessa semana Mas na verdade Não é só nesse período É no mês de junho No mês de julho Todos os meses do ano Há necessidade De doar sangue De doar órgãos Então por isso Que nós aqui É um pedido Recorrente O ano inteiro O ano inteiro Porque o ano inteiro Há necessidade Nós nunca sabemos Inclusive Quando pode também Precisar Como aconteceu Na época Com essa menina Marcelo No garoto Precisava demais E não tinha E os colegas Se mobilizaram E da noite Podia realmente Foi uma grande quantidade De doação Por isso também Nos incentivou Para Vereador Isso daí realmente Não é Por que não ajudar Já adiante Mão próximo Isso vira uma coisa Todos nós estamos sujeitos E esses amigos Eles estão engajados Estão envolvidos E muitas pessoas E muitas pessoas Realmente Essa mobilização Está ocorrendo Todos estão sendo Sensibilizados A permanecer A continuar Doando Isso que é muito interessante Isso que é muito bacana Isso daí realmente Tem trazido uma informação Muito bacana Para a nossa população Agora Esse é o ponto Nevrálgico da semana A doação de sangue Sim A doação de sangue Mais algum evento Além da conscientização No uso Além da doação de sangue Está inserido também Já virolei Até tem um cartaz Temos também o Foder O dia do passeio ciclístico É concomitante Com a semana Marcelo Nogaroto Vai acontecer anualmente No último domingo Do mês de junho Um passeio ciclístico E dentro desse passeio Nós estamos trazendo Orientação Estamos trazendo Fazendo palestras Vai ter sorteio De capacete Porque nós vamos falar Da importância De como realmente O cidadão utilizar Bicicleta com segurança A importância De você usar Os equipamentos O capacete Principalmente A noite Não Em qualquer horário Mas a noite A noite é imprescindível A noite a bicicleta Ter lanterna O farol Que tem Existem os faróis Apropriados para a bicicleta Então tudo isso daí Realmente No sentido de você Trazer essa conscientização E incentivar Inclusive Eu estava conversando Com a minha assessoria Eu vou estar por esses dias Apresentando um requerimento Que vai na contramão Daquilo que nós estamos Vivendo ultimamente Porque Se fala na questão De mobilidade Mas na necessidade De você ampliar Cada vez mais As vias Para dar trânsito Para os veículos E os veículos Poderem ter A sua mobilidade rápida Mas eu estou Um pouco na contramão Dessa questão De alargar vias Eu vou estar enviando Um requerimento Por esses tempos aí Para o executivo Na verdade Para que principalmente Nas ruas centrais Possa Ampliar a calçada Porque Taubaté É uma cidade antiga E nós não temos calçadas Alargar as calçadas Ampliar a faixa De ciclistas E diminuir o máximo A via de carros Algumas pessoas Poderam não entender A curto prazo Muitas pessoas Poderam não entender Porque já existe Uma crítica Sim, sim Eu ia perguntar No gancho disso O que o senhor está achando Das ciclovias de Taubaté Olha, eu particularmente Parabelizo aqui A atividade Que a secretária Está realmente Da forma como Está conduzindo Então há uma crítica Realmente por parte De muitas pessoas Mas é por falta De compreensão Por falta de conscientização Porque às vezes Nós criticamos Até uma questão cultural O brasileiro Muitas das vezes Ele faz uma crítica Às vezes Critica para depois entender É, critica para entender Tanto é que Eu me lembro muito bem Aqui na Na vida de dependência No início Quando alterou a via Então houve muito debate Reclamação Depois as coisas Foram se acomodando E hoje você não vê Mais reclamação Então quando eu transito Aqui pela Rua 15 Pela Pedro Costa Eu vejo muitas pessoas Elogiando Porque o trânsito Está fluindo É claro que existem Alguns gargalos Que precisam Dos ajustes Mas isso é uma questão De você trocar uma ideia De questão de conversar E ter realmente A paciência Para que as coisas Possam se ajustar E isso que está ocorrendo E eu vou estar Apresentando esse requerimento Eu tenho pedido Conversado Eu tenho feito documentos Para que toda a cidade Não só algumas regiões Possa ser contemplada Com ciclofaixas Mas toda a cidade Que alguns lugares Até da nossa cidade Já existe até Uma demarcação Mas não está Pintado devidamente Com as cores de segurança Com aqueles tachos Para poder Separar realmente E tem alguns lugares Que tem Só uma faixa branca Já quase apagada Sem a devida orientação Para que possa haver A segurança da bicicleta Agora É claro que Alguns lugares Alguém pode reclamar Mas Porque tem uma medida padrão Viu Miguel? A medida padrão Eu queria perguntar Essas ciclofaixas Elas estão dentro Do padrão? Não Se nós pegarmos aqui Da Avenida Independência Em Milo Inter O que me parece Vereador Posso ter errado? É Mas vai conforme a música Ou seja A rua é estreita Pois é Não tem padrão O padrão Existe o padrão Oficial Mas Por falta De exatamente De espaço Então Alguns lugares Como na rua A 15 A secretária Ela deu uma reduzida Mas eu Independente Daquele estreitamento De ciclofaixa Que está ali Eu sou mais Aquilo ali Do que nada Porque na verdade Você está Delimitando Delimitando uma área Para que o cidadão Com a sua bicicleta Na proporção Na proporção Na largura Da largura Da rua Mas a minha Sugestão Vou estar apresentando Requerimento Já Nas próximas Sessões Para que A ciclofaixa Possa ser contemplada Na sua medida Padrão Oficial Independente Da rua Independente Da rua Porque o que nós Precisamos É dar mais Mobilidade Para o transporte Geral Não é só você Colocar o carro E na verdade Nós temos que Diminuir os espaços Para os carros Porque isso traz Mais satisfação Para as pessoas Hoje a gente Está naquela correria De que precisamos Espaço para os carros Precisamos de velocidade Na verdade A velocidade Está na contramão Daquilo que é o padrão Hoje mundial Hoje nós temos É que dar mobilidade Para a pessoa andar A pé Exato Transporte público Transporte público Bike Minos carro Minos carro Entendeu Por isso que eu vou Continuar insistindo nisso Vou cobrar bastante Isso daí Vou insistir nesse assunto Porque isso traz Qualidade de vida Além de fazer Com que o cidadão Ele tenha conscientização Ele use com segurança Porque infelizmente Hoje nós vemos O cidadão Às vezes ele mora Num quarteirão Ele mora na esquina Ele sai de carro Para buscar pão Na padaria Na outra esquina Para ir na farmácia Então Isso não tem lógica Isso não existe Então quer dizer Nós temos que fazer Precisamos ir a pé Vai de bicicleta Mas esse seu carro paradinho Muitas das vezes O percurso é tão curto Não dá nem tempo De esquentar o motor do carro O camarada já liga Já sai Já chegou no destino Então vamos usar mais a bicicleta Da outra vez eu falei Vamos usar mais a nagrela Aí vai o sedentarismo Pois é Então Aproveita e faz uma caminhada Estamos incentivando São Paulo já está Agora mesmo na Paulista Acho que foi inaugurado Por esses dias O uso No meio das duas pistas Acho que isso precisa aumentar Precisa ampliar Não só nas capitais Talbate aí Tem feito um esforço muito bacana Está de parabéns Mas precisamos contemplar toda a cidade Precisamos colocar ciclofaixas em todos os bairros Na Independência Vila São José Gurilândia Três Marias Parque Aeroporto Toda a cidade Sair do centro para os bairros Exatamente Ela precisa interligar uma na outra Porque o cidadão Ele vai Ele poderá ir para a escola de bicicleta Ele poderá ir para o trabalho Se for Se não for Um espaço muito longo Tem cidade inclusive Se é muito distante A sua residência ou trabalho Já tem ônibus Que tem um espaço Para levar bike Então se você vai de ônibus Você vai até um determinado lugar Aí a bicicleta está acoplada no ônibus Quando chega Você desceu Pegou a sua bicicleta Continua o seu trajeto De bicicleta Então isso é muito interessante Já sei que o senhor vai mandar um requerimento para a BC Pedindo que providencie isso também Isso aí nós já estivemos conversando A gente precisa sempre adequar Fazer as coisas de forma que Para que possamos cobrar também Então por isso que Quando colocou a sua independência Ficou muito tempo da vira independência Com a Emílio Inter Agora começou Acho que uma segunda e terceira etapa Aí ampliando um pouco mais Mas queremos Como tenho repetido várias vezes Repetido às vezes Tenho encontrado com a Lula E contemplar toda a cidade E essas que estão aí reduzidas Paciência daqui a pouquinho Nós vamos usar o jeitinho aí Com bastante conversa Com bastante diálogo Vamos fazer com que A faixa de rolamento de veículo Possa ter Existir É claro Continuar existindo Mas você ampliar as calçadas Que Taubaté É precário Com questões de calçada Calçada em Taubaté Não é para pedestre Não, não Nós temos calçada Que não é calçada Tem um poste ou uma árvore Você precisa descer da calçada E ir para o rolamento Da faixa de veículo Para depois você voltar Então isso não existe Então vamos realmente olhar Com bastante carinho isso daí E dar segurança para a população Para que ele possa utilizar a calçada E a bicicleta utilizar a ciclofaixa Muito bom Conversando com o vereador Noilton Ramos do PSD Voltamos na sequência Para falar mais do trabalho Desenvolvido pelo vereador Aqui na Câmara Municipal Fique aí Voltamos rápido